Eu sou de Sorocaba, eu tenho um delivery de pizza aqui, estamos indo para nove anos de mercado, né? E durante seis anos, eu não tinha clareza de nada, eu não tinha gestão. Como você mesmo fala, a empresa estava indo no sopro de Deus, o produto era bom, estava vendendo, mas eu não sabia para que lado andar. Não tinha controle de estoque, não tinha meta, não tinha um líder, não tinha... Zero, zero gestão de todas as áreas. Eu trabalhava 100% no operacional, né? Eu montava pizza, eu atendia telefone, a Silvia fazia parte da limpeza. Eu estava lá no operacional toda noite, das 18h às 23h, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Eu estava sete anos sem férias, Marcelo. E foi quando eu, em uma pesquisa no Google, apareceu o Marcelo Germano. E aí, com os podcasts, a gente teve a clareza, começamos a pesquisar sobre como aprender mais com vocês. E foi quando a gente decidiu fazer a imersão. E fechar junto com o especialista fez toda a diferença nossa. Então, quando a gente faz a imersão, é um boom na cabeça, porque você fala, caramba, eu estou fazendo tudo errado. Então, você tem um monte de coisas para resolver, um monte de coisa para pôr em prática. E ter a especialista vai direcionando onde você tem que agir. O nosso financeiro está ok, com o acompanhamento da especialista, a gente conseguiu colocar muita coisa, muita coisa em ordem. Então, hoje, assim, eu enxergo uma empresa, onde vai cada centavo, para cada área. Nossa, cara, é sensacional. Parece que eu estou com um binóculo, né? É nossa visão para os próximos cinco anos, onde eu quero estar daqui cinco anos. Eu não sou mais um braço ali que começou a me incomodar de eu estar fazendo as coisas que alguém poderia estar fazendo. Vê a equipe treinada, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, são resultados que a gente não esperava ter. E, cara, é lindo poder enxergar isso, entendeu? A EG transformou minha vida, transformou meu negócio. E, em novembro, eu não sabia como eu ia ficar quinta, sexta e sábado, sem estar na minha empresa. E, depois disso, nós já tiramos duas férias de casal e uma férias com as crianças, já. Eu fico muito feliz. A gente fica emocionado. A Dani ali está emocionada também. Parabéns, Dani. Obrigado, tá? Obrigado. Parabéns, Silvia. Parabéns, Sandro. Uma salva de palmas para vocês. Uau! Uau! E aí E aí E aí Obrigado.